Fala galera, beleza? Eu sou o Alenso, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS E no vídeo de hoje, meus manos, bora conferir o Patch Notes aqui do Global Bom, o Patch Notes esperadíssimo, né? Querendo ou não, colabizona chegando pra gente, cara E eu confesso pra vocês, que eu tô bem ansioso, tá? Fazia tempo que eu não sentia uma vontade de jogar uma atualização aqui no Global assim, meu Deus, loucamente E eu estou, beleza? Vai ser duas horas de manutenção, se Deus quiser Sempre atrasa, mas eu bora torcer, caso atrasar, pelo menos meia horinha Nada de uma hora, tá? De atraso, por favor, hein, né, Timãe? Vamos lá, colabizona do Slime chegando pra gente, parte 3, pra quem não tá ligado Temos dois heróis novos, ou duas heroínas novas, tá? Que é a Mirlin e essa garotinha aqui, a Xion Incrível essa personagem, cara, monstruosa mesmo Bom, vai sair um vídeo de como equipar, beleza? Nesse vídeo de como equipar, além de te falar como equipar, obviamente Eu vou passar a cauda a esses personagens, tudo que elas fazem Bem direitinho pra você entender E não ter nenhuma dúvida de como elas funcionam, beleza? E lógico, falar o melhor equipamento pra personagem pra vocês, tá? Das duas, Xion, nossa garotinha Mirlin E também do Rimuru, do LR, beleza? Vamos lá Então se inscreve pra você não perder Vai sair amanhã, pela manhã, beleza? Continuando, meus manos Banezão, pá A gente vai ter aqui dois LRs Primeira vez LRs de collab Então Mirlin e Rimuru Muito bom mesmo Principalmente a Mirlin, tá? Ela é incrível essa personagem Enfim, isso aqui, basicamente É o que mudou no Rimuru, beleza? Em resumo, ó Se você reparar, só mudou uma coisa aqui na passiva Saca só Daqui era 130 e vou ir pra 140 Show de bola E Na skill Na Beuzebú Tá? Que é o nome da skill Mudou Que ele ganhou um efeito Basicamente um efeito de enxurrada Aquele Efeito que o escanou Sabe? O The One Festival azul Base Pois é Aquele efeito daquela Estlapada dele De cima pra baixo Foi isso que mudou Enfim Bem devagar Bom Ale, como é que funciona o lance dos LRs, tá? A gente vai precisar utilizar o selo Não, é um novo selo Os LRs de Colab Vai ter sempre esse selo aqui Eu acredito que vai ser esse aqui pra todos, tá? Que é o selo dimensional Eu não sei se vai mudar de Colab pra Colab Mas, enfim É um selo que você consegue pegar tranquilamente ali no primeiro No segundo dia da atualização, tá? Então é bem de boa pra você Colocar seus personagens de Colab Não vai atrapalhar Seu farm de TA ali Como você estiver Culpando sua box Nada do tipo Fique tranquilo Essa aqui é a lojinha Show Então, basicamente Caso pegar três personagens de Colab ali Por exemplo, pegou três Rimuru Do mais pebinha, né? Ou então três Benimaru E quiser trocar por alguém Você pode trocar Na lojinha Tranquilo Tranquilo, entre aspas, né? No fim Você acaba perdendo um pouco ali De classe de combate Na sua box No geral Caso você faça isso Mas Eu, Ale, preferiria Ter todo mundo Do que ter Um personagem de 6 barra 6, tá? Continuando Basicamente A gente tem aqui As relíquias Tanto da Millen Quanto da Xion Vou dar uma resumida pra vocês A da Millen Em resumo Ela faz você sempre bater Com vantagem de atributo Por exemplo Ela é um personagem vermelho, né? Ela só bate Com vantagem de atributo Em personagens verdes Então a relíquia Transforma Todo o resto do mundo Em Personagem de verde pra ela Então ela Caceta todo mundo na porrada Sempre com vantagem Show A Xion Quando Basicamente A comp Utiliza Três cards De alvo único No PVE Ela remove Dois debuffs Dos aliados Em resumo É isso que a relíquia dela faz Eu até fiz um vídeo Testando ela Ela tava até sem relíquia E foi monstruosa Igual Então meio que F a relíquia Ela vai ser incrível E braba Do mesmo jeito Pacote Pra quem é Page 1 Safado Padrão Vamos ser felizes Seus pilantra Caixa aí Pra vocês E o que o Free to Play gosta É as paradas grátis Então vamos A gente tem aqui Basicamente Trinta tickets Deixa eu Aproximar aqui Trinta tickets De check-in Basicamente Se você entrar Assim que sair a atualização Basicamente no mesmo dia Em poucas horas Você consegue aí Basicamente Os trinta tickets De uma vez só Nem precisa Esperar dois dias Assim que liberou Depois ali Acho que vai ser Mais meia noite Por aí Entrou Pegou os 15 E depois De quatro da manhã Vai pegar mais 15 E já era Em resumo O resto é Mais 70 diamantes Aí tá Bom né Bonzinho Não tenho o que reclamar Painel Um painel vai te dar Mais um multi Então mais 10 tickets E aqui ó Já vai te dar Um personagem LR De uma vez Beleza A missão mais chata Aqui é completar O modo mundial Lá Da Daquele joguinho Do Rimuru Como se fosse O modo história Da collab É o mais chatinho E o mais demorado Mas dá pra você fazer Rapidinho também Enfim Além do multi E também do LR Você vai ganhar Pingente Vai ganhar SA Martelo Pedra roxa Bigorna E uma milho De graça Sim A milho antiga De graça Eu vou gostar Muito Eu não tenho Ela Então Já tá Lindo Esse aqui É o Evento do Rimuru World World Quest Meu inglês Tá Diferenciado Mas continuando Beleza Então O que é legal Dessas missões Do Rimuru É que basicamente Vai ter Vários Vários lugares Em que você vai Entrar Como se fosse Umas vilas E nelas Vai ter Várias missões E cada missão Dessa Quando você faz Uma vez Tem diamante Então cara De 15 a 20 Diamante Você vai pegar Só Fazendo Essa fase Pela primeira vez Tá ligado Bem legal Tirando As outras Que você vai Acabar pegando Por concluir Missões Tá Aqui você vai Ganhar 3 Por fazer O evento Inteiro Vai ter Relique Vai ter Skin Vai ter Muita coisa De graça Então Só façam Beleza É tranquilo Só vai ser Demorado Mas é bem Tranquilo E fácil De fazer Vai ter O evento Da roleta Em resumo Esses aqui São os itens Especiais Esses aqui Vão ser basicamente Os itens mais simples Bem de boa O que é legal Aqui é os pingentes Relíquia Fica ligado Lembrando Precisa pegar Pelo menos 2 Para as personagens Novas Então tem que fazer Os eventos Não tem pra onde correr Eu aconselho você Fazer tudo E pegar tudo Que é de graça Mas no mínimo Tem que dar o gás Para poder fazer As relíquias Tanto da Millen Quanto da Xion Aqui são os itens Que são regulares Desse evento Que vem direto Por cada Basicamente Por cada página Prosseguindo aqui Vamos ter O board de batalha Eu esqueci o nome dele É o Clayman É o Clayman Tá aqui Você pode fazer 5 vezes por dia Ó Como eu falei Para vocês Basicamente no segundo dia Mesma coisa ali Do check-in Você já consegue Pegar o outro LR Porque é só fazer 6 vezes aqui O Clayman Tranquilo Que você já pega Tá Bem fácil Vai ganhar um Rimuru SR de graça Skins Vai ter aqui a lojinha Vai ter mais um material De relíquia Skin do Rimuru Pingente SA Bem massa mesmo Tranquilo E ele veio com Uma paradinha nova Beleza Lá no final Deve estar mostrando Mas você consegue Aumentar o nível De dificuldade dele Como assim ali Clicou aqui no extremo Beleza Lá dentro vai ter Uma abinha Que você aumenta Basicamente a dificuldade Do garoto E consequentemente Ele vai ganhar Mais status Vai ficar mais forte Mas Se você conseguir Você consegue Farmar mais rápido A lojinha Porque cada Numerozinho Que você aumenta Você vai ganhar Mais um Alguns drops Tá Vai mudar alguma coisa Na minha vida Lê Não se você fizer Extremo E fazer todo dia 5 vezes Você vai farmar A loja igual Mas Dá para você fazer Mais rápido Agora Bem da hora Labirinto Galera Labirinto é Sensacional É uma parada Que eu gosto Eles mudaram Muita coisa Eu curti bastante Eu nem quis Pegar mais spoiler No JP Eu quero realmente Jogar no global Se pá Vou fazer umas lives Para a gente jogar E agora tem até O nível 20 De dificuldade Tem algumas Fendas diferentes Para você entrar Tem fenda que tem Boys especiais Tem fenda ali Que te dá alguns prêmios É bem massa Bem massa mesmo Então Eu curti essa mudança Tá Continua Aqui ó Esse aqui é o nível De dificuldade 1 Aí depois tem o 2 O 3 O 4 O 5 Até chegar em 20 Tá Mais padrão 40 diamantes Você consegue pegar 30 daqui Por conclusão E 10 Aqui da lojinha Beleza Mais SA Cartinha Bigorna Padrão Outra coisa maneira Que além de uma skin Nova Que é do Scano As skins antigas Do melhor expurgatório E do Mael Vieram também Então se você não tem elas Você vai conseguir pegar Nesse labirinto Beleza É só farmar Não tem mistério E aquelas paradinhas padrão A cartinha do labirinto 50 selos Pingente SA Aquelas caixinhas do labirinto Bigorna Né Sem novidades aqui Em relação As skins Vamos lá Essa aqui Você vai poder Pôr papel diamante Beleza E essas aqui não Só por cash A mesma coisa Vai se repetir Aqui na Xion Sempre que você quiser Tiver na dúvida As que é compráveis Por diamante Vão ser sempre As SSRs Beleza Toda vez que for o R Quando o assunto é collab Você vai ter que comprar Com dinheiro Show de bola Ó Saca só Essa aqui Diamante Aqui é por diamante Não Aqui é possivelmente Cash É enfim Beleza meus humanos Aqui também vai ter ó Diamante Diamante E é isso Beleza Infelizmente O free to play Sofre Faz parte da vida Bom Masmurrinha de evento Aquela masmurrinha ali Do Padrão Do Aquela masmurra Do porte-sogres Você faz Uma vez E mata o bichinho Tranquilamente Pois é Matou ele Você consegue pegar Um SA E mais algum item Aleatório aqui Ou a caixinha dourada Ou a caixinha de prata Beleza Mas enfim O item principal É o SA Só fazer uma vez por dia E já era Manos Não tem mistério Evento de payback Como é que funciona Gastou diamante Vai receber alguns recursos De volta Lembrando que os tickets Não contam Tá Então digamos que você Sumone os tickets E Mais o resto de diamante Pra até chegar em 600 Então você não vai conseguir pegar Até o 540 Porque cento e poucos Pontos que você fez ali Né Daquela barrinha Do banner Foi pelo ticket Então vai só pegar Possivelmente aqui 360 450 Mas em resumo Gastou diamante Você vai pegar Esses itens Tá Tudo vai depender Da quantidade Que você gastar Galera Continuando Manos Aqui É basicamente Mostrando Onde você consegue pegar As relíquias Tá Do nosso Da Colab Esses baúzinhos Pra poder fazer Relíquia de colab Você 7 no total E Bate certinho Com a quantidade De personagem Menos uma Porque Eu acho que uma É daqui Pesado Faz parte da vida Continuando Essas duas aqui Vão te dar os presentes Durante essa semana Vai ter ali A lojinha Dessa vez não é do King É do Percival Pelo visto E padrão Lojinha aqui Sempre muito bom Vai ter novamente O evento aqui Do Verdadeiro Despertar Que é Você trocar as essências Lá Sempre esqueço O nome disso aqui Mas enfim Muito bom Eu não gostava Mas agora eu gosto Devido ao meu drop Ridículo Mas Eventos de buff Padrão galera Perdeu na fase principal Você pode continuar Uma vez de graça É básica Resistência Diminui 50% Da entrada nos estágios Ah tá Resistência não É energia né O vigor Foi mal Esqueci que tá em inglês Então a tradução Tá meio paia Então vigor Fase principal E Basicamente Fase grátis Estão com descontos Experiência de jogador Vai estar multiplicada em dois Todas as lojas da vida aberta O dobro de materiais Pra comprar nas vilas Aquele negócio que a gente já sabe Galera Aprimoramento de herói De super e ultra sucesso Melhorado Resgate de equipamento Também melhorado Gravação da Merlin ali Vai estar com desconto E pá Bora lá Eventos do Hulk Pass O que mudou aqui Vamos ganhar essa skin nova Aqui do Percival De graça né Você tem milhares Você vai conseguir ganhar Muito bom Muito bom O Percival novo Beleza Então é maneiro né De graça meu patrão Fica ligado que a Adator Vai sair na próxima Então fica ligado Se você quiser comprar ela Prioriza ela Aí depois Tu vê o que tu faz Na tua vida Show de bola Aqui é beleza Eventos de batalha Dois diamantes E um bora Para as melhorias Lembra do boss Que eu te expliquei Pois é Pode aumentar o CC dele Automaticamente Eu acho que ele fica Mais difícil né galera Pelo menos Eu acho Não tenho certeza Se é só pela classe De combate em si Mas independente Vamos trazer vídeo Para vocês espancarem ele Lindamente Outra melhoria Foi em relação aos potes Tá Antigamente Antes da atualização Só 93 mil Que eles melhoram Agora 112 mil Aqui o pote UR Colou melhoria Em todos os potes Mas lógico Sempre transforma Para UR Para você economizar E também ter o máximo De aprimoramento Dos potes Agora também aumentou A expansão de decks Basicamente Você pode colocar Mais 5 times Cara Eu não tenho nem 3 Organizados Mas Se você tem Parabéns Parabéns mesmo Esse aqui É basicamente Os buffs da collab Beleza Esse aqui São os buffs Da Shuna Os buffs Da Millen Do nosso Benimaru Do Rimuru Para histórico Show É isso A melhoria Foi até que Ok Colou algumas melhorias Também neles Em relação A efeitos Mas foi coisa pouca Nada tão Absurdo Não galera Acho que Talvez nem vá lá Ser comentado Esse papo Para a gente não perder Muito tempo Acredito que eles não vão Conseguir rodar não Lógico Esse papo O pvp do caos Aquele negocinho De leve Quando você tem poucas opções Mas no geral É isso Senhores E Acabou É isso aí Colab Chegando para a gente Muito bom Se quiser ver algum vídeo Ver como é que a Millen É no pvp Como é que a Xion É no pvp Tem vídeo aqui no canal Só dá uma olhadinha Pesquisa os últimos vídeos É bem tranquilo De você entender E já era Se quiser ver o labirinto Também Já fiz Beleza Primeira dificuldade Bem de boa Fiz de segunda Eu me lasquei Numa fenda Querer ver Como é que era a fenda Ah é diferente Legal E bumba O bicho me espancou Mas enfim Eu passo a calzinha De como fazer lá De boaça Meus manos Então é basicamente Isso Muito obrigado Por assistir Se inscreva no canal Deixa aquele like Um abraço Meus manos E até o próximo vídeo Fui